Música Motubaxé, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik. Vamos dar continuidade, conversando um pouco sobre Kimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um dos porquês que Kimbanda não é para todos. E um desses porquês seria o caos. Exu entre a ordem e o caos. Aí está uma das principais questões. Quando o adepto, o neófito, ele se inicia principalmente dentro do culto de Kimbanda. Eu não sei, eu não vou falar sobre outros cultos, mas eu vou falar em especial sobre o culto de Kimbanda. Principalmente sobre o nosso chão de Kimbanda. O ser humano, ele gosta de se sentir acomodado. E Exu, ele vem tirar o ser humano dessa acomodação. Ele vem tirar o ser humano da sua inércia. Então ele dá aquela bagunçada. Ele traz o caos para depois arrumar e colocar as coisas no seu devido lugar. Exu, ele é movimento. Exu é uma esfera que não para de girar. Então se a pessoa, se o neófito, ele acha que ele vai adentrar o culto, para ficar ali parado, sem movimento, acomodado, está totalmente enganado. Me desculpe. Esse é um dos motivos. Um dos principais motivos. Porque Exu, em primeiro instante, ele vem bagunçando tudo. Trazendo o caos. E depois vai colocando tudo no seu devido lugar. Vai agitando as coisas. Vai transformando as coisas. Existem pessoas que estão acomodadas em diversas situações da sua vida. Seja na questão financeira. Seja na questão familiar. Principalmente na questão amorosa. Na questão, vamos colocar assim, casamento, namoro. Exu, muitas das vezes, está acomodado. Ou está vivendo uma vida abusiva. Uma relação abusiva. E outras e outras situações. Então, Exu, ele vem trazendo o caos. Para poder arrumar. Melhorar. Movimentar. E muitas pessoas não entendem isso. Mas a pessoa já estava afundada. Estava tudo desmontado. Estava tudo desmontado. Destruído. Acomodado. Mas ela gostava daquela acomodação. Gostava de viver naquela inércia. Uma vida sem sentido. Sem evolução. Gostava daquilo. Então, se gostava daquilo. Era melhor. Não ter adentrado. Ao culto de Exu. Porque Exu é movimento. Exu é a esfera que não para de girar. O Senhor do caos. Ele traz o caos. Porque é através do caos. É que vem a ordem. Esse é um dos principais motivos. Que muitos. Não aguentam. E não deve. Adentrar o culto. De Quimbanda. Porque Quimbanda. É isso. Quimbanda. É movimento. Quimbanda. É transformação. Quimbanda. É o verdadeiro transformador. É o verdadeiro transformador. De guerreiros. Exu, o Senhor do caos. O ser que não para de girar. É o ser que não para de girar. Está sempre em transformação. Em constante transformação. Então, ele vem para transformar a vida do ser humano. Tirar o ser humano daquela inércia. daquele comodismo. Daquele comodismo. E transformar ele. Em um guerreiro. Colocar ele numa posição melhor. Tirar de uma relação abusiva. E trazer ele. Uma pessoa. Uma transformação. Um relacionamento melhor. Uma vida melhor. Sabe? Aquelas pessoas que. Estão aqui. Mas parece que. Já estão mortas. Então, ele vem. Ele tira a pessoa dessa situação. E faz com que o seu adepto. Viva de verdade. A todo momento conquistando. Todo momento conquistando. Isso. Conhecimento. Evolução. Transformação. E muitos. Infelizmente. Não conseguem por isso. Porque não conseguem se adaptar. Gosta de tudo fácil. Não gosta de lutar. Então, nessa primeira etapa. Já fracassa. Nesse primeiro teste. Não consegue ir adiante. Exu. Exu. O Senhor. E o caos. Entre a ordem. E o caos. Espero ter esclarecido. Pelo menos um pouquinho. Sobre esse assunto. Um forte abraço. A todos. E salve a força. Dos nossos ancestrais. Laru. Eixo. 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 A CIDADE NO BRASIL